Um Deus Rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas O serafim escanto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E de ir E por os lábios O que um Deus tão grande Assim Viu de importante Em mim Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Eis-me aqui Estou disponível Então usa Então usa-me Me fiz E me transforma E me transforma Vem me purificar E me transforma E me transforma E me transforma Eu me transforma Eu me transforma E me transforma Oh, 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 oh E como dizer Não Para o Teu chamado Se me deixe um som Para ser usado Pra Tua glória Somente pra Tua glória Geração Eleita Es-me aqui Sacerdócio Real Es-me aqui Pano Exclusivo De Deus Es-me aqui Nação Santa Geração Eleita Es-me aqui Sacerdócio Real Es-me aqui Pano Exclusivo De Deus Es-me aqui Nação Santa 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 E aí